Um incêndio destruiu uma casa e parte de outra residência na tarde de hoje em Novo Airão. Segundo informações de moradores, o fogo começou a partir de um curto circuito. A dona da casa teria deixado o ventilador ligado e saiu para trabalhar. O marido dela estava em casa, mas foi socorrido por populares sem ferimentos. O incêndio durou cerca de uma hora. A cidade não possui corpo de bombeiros, por isso o fogo foi controlado pela população. E olha, gente, foi-se o tempo em que as padarias vendiam só aquele tradicional pãozinho. Algumas oferecem verduras e até carne. Elas se transformaram para driblar a crise e faturam mais de um milhão de reais por ano. Um pão quentinho e uma boa xícara de café eram praticamente os únicos itens procurados nas padarias. Mas isso antigamente, porque hoje elas oferecem serviços e produtos diferenciados. Para atender a todos os gostos, dia e noite, do café da manhã ao jantar, tem banquetes completos. Vim fazer um lanche da tarde, um café da manhã regional, o próprio almoço, que nós temos a opção hoje para o cliente estar vindo fazer sua refeição também aqui com a gente. Então, a gente realmente teve que fazer todas essas adequações para conseguir atender todo tipo de cliente da nossa área. É, foi preciso mesmo inovar para atender aos clientes mais exigentes e não apenas se manter, mas também crescer no mercado. Em tempos de crise, as padarias foram além do tradicional pãozinho. Viraram docerias completas. Tem salgadinhos, lanches diversos, todas as refeições do dia, hortifruti, produtos de mercearias e mercadinhos e até açougue. Isso mesmo, para os empresários, uma maneira de garantir praticidade aos clientes em um único lugar. A gente procurou sempre inovar, participar de congressos, de feiras e trazer para Manaus o que há de melhor, de tendência no mercado. E com isso, a gente aproveita para trazer um pouco mais de comodidade também para os nossos clientes. E em uma padaria encontramos Lígia. Ela não veio comprar pão, não. Estava organizando uma festa na empresa onde trabalha. Foi tudo de última hora, mas como a padaria também tem kit festa, a pronta entrega, ela não pensou duas vezes. Antigamente não tinha, mas agora aqui a comodidade nos traz aqui para comprar o kit festa. Então hoje tem um aniversariante, tem um funcionário e já conhecemos aqui, já compramos, já tem há um ano que nós fazemos isso. Aí pedimos aqui um kit festa e estamos aguardando. E não basta ter uma prateleira arrumadinha, não. Para garantir mercado, tem que se especializar. O gerente de planejamento do Sebrae Amazonas explica que é preciso investimento nas técnicas de negócio e inovação. O serviço de apoio às micro e pequenas empresas faz cursos exclusivos para quem quer garantir sucesso junto aos clientes mais exigentes na área da panificação. E fazendo com que os empresários também tomem contato com o que há de mais moderno com relação a equipamentos para melhorar a sua produção, melhorar a qualidade do seu produto. E também com relação às tendências de mercado que têm variado e isso tem feito muita diferença para o empresariado. E os números apontam o setor como um dos que mais cresce, mesmo diante da crise. De 2015 a 2016, enquanto as empresas em geral cresceram 1% em média, as panificadoras tiveram 6% de crescimento no Amazonas. A Associação das Indústrias de Panificação também aponta que 40 panificadoras amazonenses que se especializaram em novas gestões de negócios já alcançam lucro médio anual de 1 milhão 215 mil reais. A geração de emprego também é otimista no setor. No Amazonas existem 1.437 panificadoras, 57% delas aqui na capital geram em torno de 12.900 empregos diretos, o que significa cerca de 15% de todos os empregos gerados no polo industrial de Manaus. Muitos empregos para atender a muitos clientes que procuram diariamente as padarias buscando qualidade, rapidez e, é claro, praticidade. Pela variedade que tem, pela estrutura que tem, então é super indicado. Cômodo vir aqui? Muito, muito cômodo, com certeza. Agora o esporte ontem com ginásio lotado, o Brasil venceu os Estados Unidos. Foi a segunda vitória sobre os americanos. E olha, apesar de ter sido um amistoso, o jogo teve cara de decisão e só terminou no tie-break. Jogadores e torcida pareciam uma coisa só. A sintonia mal fez efeito nos americanos, que estavam dispostos a estragar a noite dos brasileiros. Mas os torcedores estavam empolgados e, mais uma vez, receberam a seleção de braços abertos. Exatamente, ela vibra e leva o Brasil à vitória e vamos vencer agora. A recompensa, portanto, carinho, veio logo no primeiro sete, vitória brasileira por 25 a 22. Atrás do placar, os Estados Unidos endureceram a partida. Mostraram técnica e empataram o jogo. No terceiro sete, o Brasil voltou para o jogo, mostrou força, foi avassalador ao vencer por 14 pontos de diferença. Quando tudo parecia que ia dar certo, lá, os americanos deram um calor e chegaram, mais uma vez, ao empate no quarto sete. A vitória da seleção brasileira por 3-7 a 0 sobre os americanos no último domingo em São Paulo, deixou a falsa sensação de que a partida aqui em Manaus também seria fácil. O fato é que o jogo duro dos americanos teve longe de ser uma surpresa. Mas, afinal, em quadra, se enfrentaram as duas melhores equipes do mundo. Mas o Brasil tinha a confiança da torcida. Tá difícil pro Brasil, hein? Ó, eu acho que eles vão virar. Afinal, a esperança é a última que morre, né? Você é brasileira mesmo, né? Brasileira. Não para de gritar aqui, não. O jogo foi para o tie-break. O nervosismo logo deu lugar à euforia, quando a seleção abriu vantagem no placar. No último e decisivo ponto, a explosão e, junto, a vitória. O voleibol, ele é muito querido, do norte ao sul. Então, isso dá um prazer. Isso nos alimenta cada vez mais a trabalhar forte para conquistar bons resultados. E essa vitória, a gente dedica ao público maravilhoso aqui de Manaus. Eu acho que a sequência de saia que, quando a gente arrumou um pouquinho a nossa linha de recepção, acho que foram essenciais para a gente conseguir essa vitória. Os sets que a gente conseguiu fazer isso melhor foram os sets que a gente conseguiu ganhar. Então, acho que a gente sabe mais ou menos o caminho da vitória. E teve também os incríveis 2,17 metros de Renan, que com 14 pontos foi o segundo maior pontuador do jogo. Foi uma partida muito bonita. A torcida fez um grande show hoje. Muito obrigado a todo mundo de Manaus aí pelo espetáculo à parte que vocês fizeram. O Brasil se aproveitou também da experiência de Maurício, que até brincou com essa história de ser um dos mais veteranos do time. Também sou novo, pô. Ah, assim, tipo assim, ano de renovação, pós-olímpico, então é hora de renovar, dar uma chance para os mais novos que estão chegando, experiência. Isso é importante, que a gente passe por um jogo desse bem pesado e cria mais experiência para os mais novos que estão chegando agora. No fim, as 10 mil pessoas que foram prestigiar a seleção assistiram a uma grande partida. Sim, foi só um amistoso, mas com cara de decisão. Parabéns aos meninos do Brasil. A gente fica por aqui, mas voltamos a nos encontrar amanhã às 18h15, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho